Fala galera que curta o canal tesouros e pedras preciosas Olha só mais uma novidade aqui pessoal Quem já viu um diamante grávido de outro diamante Ou um diamante querendo dar a luz de outro diamante hein galera Olha só Olha só que interessante Diamante grávido de outro diamante achado na Sibéria Com uma pedra alojado dentro da outra Gema raríssima foi apelidada de matrioska As tradicionais bonecas russas em que sai uma dentro da outra Olha só pessoal Então o diamante que eles encontraram lá na Sibéria São dois diamantes Um diamante externo e um diamante interno Dentro do diamante tem um outro pequenino diamante que ele se mexe Quando mexe o diamante grande O pequeno vira dentro do diamante maior Olha só que interessante Como que é a natureza aí pessoal Vamos ver a notícia então galera O diamante matrioska visto em um microscópio Único na história da mineração Um diamante raríssimo foi encontrado em uma mina na região de Lakutia na Sibéria Extremo Oriente da Rússia Ou melhor dizendo Dois diamantes em um só De forma extraordinária a gema é composta por dois diamantes Um maior com cavidade interna Onde uma pedra menor se desenvolveu de forma completamente autônoma Segundo relatos produzidos pelo jornal local Sibérium Times É possível ver a pedra menor se movendo Se movendo dentro da barriga do diamante maior Mas apenas um microscópio Já que o diamante maior mede menos de 5mm Enquanto que o menor não chega a 2mm Então pessoal É pequeno É uma pedra pequena A descoberta foi registrada pela empresa estatal de mineração Alrosa Que batizou o diamante duplo de Matrioska Em referência a tradicionais As tradicionais Bonecas russas Criação única da natureza Ainda não se sabe Quanto pode valer o diamante duplo Que se estima ter Mais de 800 milhões de anos De acordo com o Sibérium Times A empresa russa deve enviar o diamante grávido Para o Instituto Gemológico dos Estados Unidos Para análises mais aprofundadas Até onde sabemos Não existe nada igual na história da mineração de diamantes global Disse a imprensa A representante da Alrosa Normalmente explicou Show Fantástico Muito legal Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe E vamos que vamos galera Valeu Até mais